Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Tô acimei, pisei na bola e ela me deu fora Tô sofrendo sem você Quem me amava de verdade se cansou e bateu na casa Ela tem quem te adora, enquanto eu vou ser afora Porque eu já tinha em casa E tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela temeu, sorrindo me respondeu Aceita de doiveiro E tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela temeu, sorrindo me respondeu Aceita de doiveiro Tenho tanta liberdade Mas para mim outro amor não serve É como um vício e um ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde E tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela temeu, sorrindo me respondeu Aceita de doiveiro 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 Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos E eu nem você conseguiu cumprir o juramento Um gesto apressado, você com alguém se vazou E eu pra mim também fiz um falso casamento E agora vai ser medo, é uma visão Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor E já que estás feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente o amor Vamos tocar e tocar a nossa canção Você foi um falso mais antigo Um amor mais amigo e a pronta esse amor Se ele estiver por perto e você sente medo Se esconda no bar e chore seu tanto sentido Depois de passar no abraço e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Queremos que ocultar no peito A nossa paixão foi linda Amor, estamos condenados Amor separado O resto da vida E quando no rato encontrar a nossa canção Você foi o passo mais antigo O amor, meu amigo, ia confessar Se ele estiver por perto e você sente medo Se esconda no bar, deixare seu preto sentindo Perdoe, disfarça, abraça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é deste jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amor, separado, o resto da vida Amor, separado, o resto da vida Amor, separado, o resto da vida Eu nasci num pretanto feliz Bem distante da população Foi ali que eu vivi muitos anos O papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande A encosta de um espigão Um secar no peito E ao ar, no grande marreão No quintal tinha o frango de leite E o tomado onde as aves cantavam Foi coberto pra guardar o pilão E a estrelas que o papai usava E amanhã eu e a meu paião E o mais figa de milho pegava E molhava, jogava no chão Com estrelas que a minha chambada Nosso carro de baico acervado Quatro juntas de dois de primeira Quatro cantos de dezesseis canzinhos Encostado no pé da filhinha Todo sábado eu ia na vila Fazer boca pra semana inteira E o papai ia me dando bons olhos Eu da frente e abriu as portugueses Nosso sítio que era fecante E nas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de galo Foi partindo pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A louvor é minha colônia E acabou esse meu rei encantado Hoje a lição se tenta as coisas E o tempo ainda não deu fim A tapeira velha e desabada E a figueira sem lado pra mim É por último marco saudade E no tempo que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de baico Valeu maestro Valeu maestro Uma estação rodoviária Eu vi um velho sentado, o que me chamou a atenção Foi como estava trajado, com chapéu de carambá E um aço bem traçado Com uma goiaca velha, que eu perguntei a empurrar Me aproximei do velho, e apertei a sua mão Pois o traje que ele estava, mereceu minha atenção Ele me disse, meu filho, fui carreiro no sertão Fui capatóis de fazenda, fui tropeiro e fui treinado Fui tantas coisas bonitas, inteira do meu serpão Puxando o boi pantaneiro, na lobo de um pagão Quantos e tantas boiadas, lá nos confios sentaram O reino de tudo mudou, o vaqueiro é o caminhão Já sinto o peso dos anos, tudo mudou de repente Nos caminhos dessa vida, ninguém fica pra semente Carrego esse velhante, pois ele faz bem pra gente Ele alivia a saudade, é a dor que meu peito sente Chegou o fim da conversa, um velho então me falou Vou descer na plataforma, pois o meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem, que na combustão ele entrou Com um destino avalento, o velho pirão embarcou Com um destino avalento, o velho pirão embarcou Vamos fazer o Guadão apaixonado demais aqui agora Essa é pra todas as mulheres apaixonadas aí, pra todos os apaixonados também Vamos lá 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 Somos o sol e a lua, somos a noite e o dia Somos a tristeza, ao contrário, você alivia Ontem como dois é verdade, hoje somos dois preparados O brilho, o destino que a vida impõe e ninguém consegue explicar Eu vou motivo pra me chamar de Caipinha, mas continuo me tratando de Senhor Eu não visando, pois não disse uma mentira, eu do contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lição de barco da lua, na realidade hoje é grande o dor O brilho, o destino que a vida impõe e ninguém consegue explicar O importante eu tentei nesta viagem, pois conheci essa bondosa capital Estou subindo, o brilho, o destino que a vida impõe e ninguém consegue explicar Aonde eu moro, Senhor, se sentiria Quando eu me sinto na criança e na cidade Vai ter domínio pra querer vencer pelas pragas E sempre vai e deixa fogo, pois vira Se tendo ao fim, já te cairá Eu sei lá que a árvore cai no chão Sou especialista em mata-murros e corteia Seu namadeira, perciosa, como orã Antes comigo, quando eu mudo ao céu aberto Pois meu trabalho também é uma observação Mas às vezes ele me chama e eu me caipira É um carinho e meu respeito de alguém É uma prova que a pessoa me admira E me perdoa o Brasil que a gente tem Eu por agora que já somos bons amigos Eu busco amigo conhecer o meu além A dizer que o Santa Ipira é a cidade Vai quando eu mudo ao céu aberto Obrigado pelas armadas Muito obrigado por minha presença toda Escutando a escandar aí Gente, vamos fazer aqui uma moda gravada Pelos dois mineiros Que traz pro título A saudade e o carreiro Essa moda aqui, a gente tirou ela agora essa semana Quero oferecer especialmente pro seu Luiz O senhor gosta dessa moda de carreiro Essa moda é pro senhor aí Essa tá saindo pra vocês aí Que anuncia de um mistério de boiata E um beloite certamente no destino Que anuncia de mais um grito de caralho E felizmente tudo desapareceu Aquele estanto é que eu estava boiado Abandonado o asfalto que o brilho chão Fico sentado na sombra do albento Boiada lisa na imaginação Vai, saudade, vai acabando com esse inédio amigo seu Não tem cabelo, não tem boi, não tem goiata E o foneirão da estrada também desapareceu Muitas vezes três porteiras na estrada Carga a pesada que trazia do tropeiro Dois de seu milho cantava em doetá Bem apertado no chumaço e no copé Depois se tinha, foi guardado e canado E lá no meio, ouro preto e campeado Não tem boi, não tem boi, não tem boi, não tem goiata E o foneirão da estrada também desapareceu Não tem boi, não tem boi, não tem boi, não tem boi Não tem boi, não tem boi, não tem boi Não tem boi, não tem boi Hoje tão triste, lembro do meu passado Fico lembrando dos momentos que se foi Seu milho cantava no baixo da banheira Azeiteira é tão triste, lembro do meu passado Não tem botão, não tem chumagem de coelho Não tem cabelo, cabeçalho para o chão E nessa hora, os olhos chão sem querer Parece um sonho, um bebo, não tem boi Não tem boi, 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 não tem boi Não tem boi, não tem boi, não tem boi, não tem boi Não tem boi, não tem boi, não tem boi, não tem boi E o foneirão da estrada também desapareceu Vamos cantar aqui uma moda gravada por Ronaldo Viola e João Carvalho, que traz por título Coração da Natureza. Se tiver uns brechinhos no violão aqui, vocês me desculpem, que eu tô aprendendo a tocar violão agora aqui, viu? Vai me ensinar um pouquinho agora aqui. Vai para você, Marcelo, essa. Vamos lá. E estou morando no eterno de sertão, onde a civilização não sabe que existe. Por um grande geração da natureza, onde o céu tem mais beleza e o galo canta triste. Lá onde eu moro, minha luz é o campeão, minha negra é solidão, é a lua que eu me lhe dar. E a minha televisão é o campeão, minha luz é o campeão, minha luz é o campeão, minha luz é o campeão. E o ciclo e o campeão, minha luz é o campeão, minha luz é o campeão, minha luz é o campeão. E às vezes minha riqueza sempre foi minha saúde A minha virtude e a fé também me deu O meu transporte ainda é caro de dois Que tanto é que eu estou indo perto de uma ação Onde o pé tem que estourar eu tenho saudade Esse carro na verdade tem simples recordação Mas para o homem é o mundo estilizado Sua iluminação atrasada, sem cultura, sem valor Mãe de ser rico, paraíso de verdade Para ter felicidade, não precisa ser doido Nesse lugar, feliz nasci Nesse lugar, feliz sempre em mim Parece até que Deus também nasceu aqui Eu recordo com muita saudade A fazenda que eu me criei A história é uma verdade, o trabalho é professorinha com quem estudei Meu cavalo ligeiro de céu Nas estradas que nem eu passei Tudo isso me vem na lembrança Do tempo da infância Infância de estrelas Eu dançava no fim de semana O bailinho do velho matrão O maturco dançava no corpo seguro A velha manotea no chão A sanfona gemia no pão O melhor a bandeira e o meu marão Minha dama e porca não faço Sentindo o compasso do meu coração Esse tempo já vai bem distante Tudo, tudo na vida mundial Os piquetes das vacas inteiras Curem o sítio de mar O vento nem fim se acabou Os parentes lutaram de bom Ninguém sabe também onde estou Descendi-me numa madrugada Segundo a estrada que eu me traçou Adeus, concessão do monte alegria Adeus, povo do mar no capã Adeus, coisada de bromeadeira O mal de outras piões em chaporã Da resíduo, César, bondeiro E o meu homem é ser meu grande fã Com saudade de todos vocês Eu volto talvez outra manhã Desculpe se eu não falei De outras terras que andei Lá pra mão da minha que sei São Mateus também são caída Não, 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 não Não, 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 não Eu nunca vou te esquecer Vamos, Jota! Vamos, Jota! Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Amém. 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 Até parece uma coroa de prato, coração da lua tá lá do meu sertão A lua quando vem surgindo, porém praia a montanha é uma solidão Até parece uma coroa de prato, coração da lua tá lá do meu sertão Vem cá morena, sai na janela, vem a ver a lua, como está tão bela? Vem cá morena, sai na janela, vem a ver a lua, como está tão bela? Vem cá morena, vem a ver a lua, como está tão bela? A lua quando vem surgindo, porém praia a montanha é uma solidão Até parece uma coroa de prato, coração da lua tá lá do meu sertão A lua quando vem surgindo, porém praia a montanha é uma solidão Até parece uma coroa de prato, coração da lua tá lá do meu sertão Vem cá morena, sai na janela, vem a ver a lua, como está tão bela? Vem cá morena, sai na janela, vem a ver a lua, como está tão bela? Vem cá morena, sai na janela, vem a ver a lua, como está tão bela? Vem cá morena, sai na janela, vem a ver a lua, como está tão bela? Vem cá morena, vem a ver a lua, como está tão bela? Vem cá morena, vem a ver a lua, como está tão bela? Vem cá morena, vem a ver a lua, como está tão bela? Quando de amor estava quase morrendo Sentiu seus dados para a vida me trazendo Com a inspiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Embriei a caçada na rua Partirei em seus pedaços ao vento E teve em alto viva a vida O sol que andava meia ozeite Voltou a brilhar na frente Com o sorriso da mulher querida Meus carismas cercaram para sempre Sua prevenção na rua saiba de fora Não sinto mais essa ansiedade Lugar Quando de amor estava quase morrendo Sentiu seus olhos para a vida me trazendo Com a inspiração Com a inspiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Sem amor São Paulo Me mexeu o coração Eu fiz a velha chorar E a moça sente paixão Ao terminar essa festa Eu vim embora E deixei alguém Saí tocando violas Pra estrada fora Como ninguém Quando eu cheguei Nessa cena Eu ia pegar o trem Ouvi uma voz Me chamando Que queria ir também Música 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 Música